A história é essa por só estar de volta recebendo o Vitão, Nanda Costa, Zezé Bafosa e todo mundo que já está querendo saber das perguntas do programa. E eu já começo com aquela de praxe, a primeira lembrança que vocês têm da vida. Eu tenho uma, eu tenho uma. Vai. A primeira lembrança que eu tenho da vida mesmo, assim, de ter memória fotográfica, inclusive é o que me deu essa cicatrizinha aqui no canto do olho. Que eu fui bem no canto do olho, quase cheguei. Caraca, é mesmo? Bebezinho, bebezinho mesmo, assim, eu devia ter dois anos, sei lá. Eu estava naqueles andadorzinhos que ficam com as perninhas, assim, e aí eu vi uma escada, falei, pra onde que eu vou? Óbvio que eu vou pra escada, né? Aí fui pra escada e pulei, assim, pulei da escada, tipo, com o andador, manobra radical, aí de cara. E aí bati aqui, no canto da, tipo, na quina da escada, assim, bati, bebezinho. E eu me lembro, assim, de ver aqui, assim, segurando aqueles brinquedinhos que tem no andador, e eu correndo, e a escada, e aí tudo girando, pá, depois a minha mãe, tipo, cuidando de mim, assim. E aí, acho que essa foi, é, essa é a minha mais antiga, talvez, assim, de eu ver até uns dois anos. Cara, a minha é igual, só que eu não estava no andador, eu estava descendo a escada com uma chupeta e a fraldinha, assim, e aí eu pisei na fralda e rolei a escada, e aí eu lembro da minha mãe, que estava em cima, descendo, gritando, ela pulou por mim, e falou assim, Mãe, pai, pela morte de Deus, ela caiu, ela não foi pegar, porque ela achou que eu tivesse, sei lá, morrido, assim, não tivesse resistido, porque eu demorei para dar aquele choro, sabe, quando você cai? E aí eu falei assim, caramba, tipo, eu existo, eu lembro de olhar para cima e minha mãe pular, eu tenho essa sensação, ela conta essa história, mas eu tenho a imagem perfeita, assim, e era o dente, não foi o Enem, mas ainda bem que era de leite. Zezé, eu acho que a minha primeira, acho que minha avó, lá em casa era muita gente, e minha avó ajudava oito mulheres, trançava o cabelo de todas, e eu lembro dela sentada embaixo de árvore, com a gente no meio, trançando, que ela cantava, ou contava histórias, eu lembro muito da minha avó. Que gostoso. É, a lembrança mais linda que eu tenho, uma mulher bem importante. Como é que ela chamava? Teonilha. Teonilha? E o apelido era mais fácil, Tiola. Tiola. Morreu com 100 anos. É, bom sinal. 99, isso aí. Maravilhoso. Qual foi a viagem mais incrível que você já fez? Vitão. Viagem mais incrível que eu já fiz? Eu acho que foi, ah, foi para o Piauí, com a minha família, que foi a primeira vez que eu juntei a minha família, mãe, mãe, vó, primo, irmão, tia, tio. Foi para o Piauí aonde? Eu fiquei numa praia que chamava Praia do Arrombado. Perfeito. A praia do de você é forte. Não, e era uma praia, tipo, muito vaziazinha. Tem uma ligação com a história também. Com o cocô. Com o cocô também. E aí foi a primeira vez também que a minha mãe viajou de avião depois de 15 anos sem viajar de avião, porque ela teve crise do pânico. Caramba. E aí não viajava de avião, então, tipo, aí ela conseguiu, assim, para essa viagem, acho que pelo fato especial de estar toda a família junto, de eu estar podendo proporcionar isso para a família. Tipo, aí ela foi viajou, foi mó tranquila, assim, no avião. E foi uma viagem inesquecível daqueles momentos, assim, que você, tipo, fica na memória todos os momentos, assim. E só a família mesmo, assim, no meio do nada, no meio da natureza, assim, linda, maravilhosa, muito sol, é muito gostoso. Fala. Não quero nada. Fala, qual foi a sua viagem mais incrível. Bom, eu vou falar, não vou falar isso aqui. Ela falou que eu ia falar de uma viagem boa, não. Não, eu sou mãe agora. Ah, eu sou mãe, Adoro, sou mãe de dois anos. Sou mãe. É, vou contar, ah, eu acho que foi a minha playboy em Cuba, quando eu fui para Cuba fazer a playboy, assim, porque aconteceu de um todo. Tira, fala um pouquinho, eu só me canto agora, assim. Ah, uma dessas, porque, assim, a gente fotografava lá, e aí tinha uns lugares que eu não podia ficar nua, né? E eu escolhi... É, geralmente na rua não pode mesmo. Não pode. Aqui também não. Inclusive, eu já fui parar no Camburão por causa disso, fazendo um filme. Eu até lembrei da história da Zezé. No Camburão? Que ódio. Porque viram pelado na rua e tinha... Era um desfile de 7 de setembro, filme do Cláudio Assis, aí, tipo, a gente vai ficar nua aqui em cima do carro, e aí tinha uma cena que o carro vinha pegar a gente, mas aí começou a vir um monte de viatura. Eu falei assim, nossa, mega produção, agora eu tô no filme gringo, né? Mas não era, era viatura de verdade. Ah, te prenderam mesmo. E ele falou assim, tem autorização para filmar aqui agora, mas não pelado. E todo mundo foi pra lá. Enfim. E foram peladas? Mas é outra história, é. Ai, que ódio. Atores nus causam polêmicas no centro de Recife, eu e Irandi Sancos. Nossa! Mas acho que foi lá porque também tinha que tirar a roupa e tal, e aí em um dos momentos a gente foi dedurado, porque a gente tava fotografando num Cadillac, e aí lá as pessoas não têm acesso à internet fácil, pelo menos na época não tinha nem celular nem nada, mas tinha uma pessoa que tava num prédio embaixo, começou a fotografar e chamou a polícia de novo, assim. Então, aconteceu de um todo, mas... Você não pode ficar pelada, a verdade é essa. É, não pode. De um jeito de chamar a polícia. A pessoa não tem coragem de ficar, ninguém pode ficar. Mas foi inesquecível, foi inesquecível. E Cuba é lindo, né? É. Eu fiz muitas viagens, eu e meu marido, a gente viaja bastante, porque eu amo muito. Que gostoso. Mas eu acho que me marcou muito foi com a minha primeira novela. Eu ganhei uma grana e levei todos meus sobrinhos, que nunca tinham ido ao McDonald's. Meu Deus, mas daí são 78 pessoas. Você tem 14 irmãos, todos meus sobrinhos. Não, eu tenho 11 sobrinhos netos e 47 sobrinhos. Tem afilhado? Ela pegou todo o dinheiro e faliu. Tem três. E eles... Não levei todos, mas na época levei os menores, nunca tinham andado de táxi, ido ao McDonald's. E eu tive uma tarde assim de princesa. Que gostoso. Lotei uns táxi, a gente foi, comeram o que pediram. Pra eles foi muito importante. Que um até hoje fala pra mim. Fala, lembra quando a gente foi no McDonald's? Nossa, você me senti tão... Porque tem coisas que nem tô fazendo propaganda do McDonald's. McDonald's, por favor, né? Mas é bom você se sentir igual, né? Claro. E aí, pra mim, foi muito importante. Eu adorei. Senti que você faz parte desse mundo que a gente tá olhando. É, mesmo comendo... Perdeu agora, patrocínio. Não, não. Eu adoro o McDonald's. Eu sou uma pessoa que todo dia, toda sexta-feira eu como no McDonald's. Quem que você gostaria que entrasse de Penetra na sua festa de aniversário? Bom... Ai, nossa senhora. Will Smith. Você gosta do Will Smith? Ai, gosto. É. E é? Não, é, eu acho... O Will Smith, lógico, ele é maravilhoso. O Will Smith é ótimo. Da minha idade, meu número, é ótimo. Cara, Gil do Vigor. Gil do Vigor. Olha! Nossa senhora. Boa animação de festa. Não é? Esse é um bom Penetra. Gil, se tiver. Se tiver por aí. Eu gostaria do Djavan de Penetra na minha festa. Pra gente tocar um violão, falar... Dija, bora tocar um violão aqui. Vai, Dija. Tá boa a festa, bora tocar um violãozinho. Eu conheci ele agora esses dias, eu fui no show dele. Tive a honra magnífica de ir no show dele. Impecável, inclusive. Ele tá muito bem no palco, muito saudável, cantando muito, dançando, tocando, maravilhoso. Incrível. E ele muito carinhoso comigo, assim, também. Tive a oportunidade de dar um abraço nele antes do camarim. Gostaria de receber ele no meu adversário. Qual foi seu primeiro crush famoso? Ah, eu era muito apaixonada. Olha a bebida, faz a gente esquecer o nome da pessoa. Ó, quem? Vamos que a gente alivinha a mímica. Paulo da... Paulo José. Paulo José! Paulo José! Nossa, era muito apaixonada. Ele fazia Shazam e Xerife. E todo mundo era apaixonado. Então, Paulo José. Cláudio Cavalcante também era um pão. Minha mãe, minha mãe fala que era o dela. Era um pão. Era da sua mãe? Era, Cláudio Cavalcante. Ah, e fecha com ela. Ele era um pão. Nossa senhora. Eu lembro que a minha primeira da vida, assim, acho que foi a Isis Valverde. Isis Valverde. Não sei, eu lembro que eu vi a Isis Valverde na novela e falava, meu Deus, mano. Isis, Isis. Meu Deus. Isis, Isis. Para, pode falar, fala. Fala, fala. É meio confuso, assim. Cara, eu acho que foi o Cláudio Reins. Sei. Sabe? O Uga Uga. O Uga Uga. Com aquele cabelão liso, louro, assim. Com aquele pelo sem peito, sabe? Aquele peito sem pelo. Olha, a bebida está alterando todos os convidados. Os convidados começam a falar um pouco assim. Ah, ele era, foi crush de muita gente. Ele era, eu não gostei. Boa. É. O que você não come de jeito nenhum? Sarapatel. Sarapatel. Homem casado. Então. Abóbora. Abóbora. Abóbora é um trauma de infância que a minha mãe, minha mãe sabia que eu não gostava e ela obrigava e tinha todo dia no almoço. Igual a Thaís Araújo. Aí eu fiquei traumatizado, mano. Thaís também não gosta de abóbora? Eu também traumatizei, não como. Vou fazer uma pra você que você vai comer o sobo na cozinha. Vamos. Tem uma que chama cambodia japonesa, deliciosa. Quer falar uma comida ou homem casado, tá bom? Não. Homem casado. Tá bom. Homem casado, tá bom. Qual palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Humanidade. 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 Boa palavra. Humanidade. Longa, né? Como a humanidade. Humanidade. Está faltando nesse mundo muita humanidade. Perfeito. Estou um pouco alterada. A Zezé deixou puxada. Agora, tem que ser poética ou tem que ser balada? Ela mandou uma profundeza, né? Tipo assim, pereba. Pereba é silêncio. Pereba. É gostoso. Pereba. Perereca também. Perereca. Isso, é boa. É bom falar. Perereca. Não, perereca mesmo. Perereca que pula. Inclusive, eu morro de medo de perereca. Eu falando um monte de coisa. Perereca. Eu falei a perereca que pula. Qual seria a outra? Ah, você não tinha pensado nessa? Não. Gente. Ela é mais ingenuazinha. Pereba é excelente. É, pereba é bom. É bom de falar. É bom de falar pereba. Eu gosto de falar também. O jogador é um pereba também. Você fala com o jogador estudo, né? Pereba dá para falar pereba. Perereca. Mas perereca é gostoso de falar. Não é legal de falar? Mas pereba dá mais efeito. Pereba. Pereba. Vai para lá, pereba. Mas eu gosto do perereca. Mas eu gosto também do rã. Porque rã parece um rã. Não é rã. Eu gosto de rã. Eu gosto de rã. Percebi agora, eu gosto de rã. E sabe uma palavra legal? Cara. Cara é uma palavra legal também. Cara é bom de falar. Pofa, em São Paulo eles falam, né? Faz maior cara que eu não vejo. Cara de rosto. Cara de ser caro. Tá na cara aqui. É, tá na cara. Tem umas coisas. A gente fala muito na palavra gostosa. Cara. Vitão. Vidoca. Vidoca? É, eu chamo as pessoas de vida, normal. Eu amo a minha vida. E aí, Vidoca começou a vir agora muito. É por isso que você pega essa gente toda. Teve uma vara. Ele sonha com essa carinha e fala, ó, vida. Ela fala, ah, me deixa. Vem cá, Vidoca. 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 Já faz um cocô rápido lá. Vidoca. Vidoca. Vidoca, beleza. Vidoca, só gostoso. Vem na boca, assim. Vidoca. Boca cheia. E para terminar. Tan, tan, tan. Nada. O que vocês querem escrito na lápide de vocês. Vou deixar você por último. Não vai adiantar. Eu estou pensando nisso até agora. Até agora. Não tem nada incrível. É bem difícil mesmo. Bom, eu fiquei pensando também bastante. Estava pensando até agora. Aí eu fiquei pensando nessa frase que a gente usa bastante, onde a gente diz a arte imita a vida. Os artistas falam muito isso. E existe essa frase já. E eu fiquei pensando que na minha vida meio que é o contrário, assim. Eu sinto mais que a minha vida imita a minha arte, assim. Porque eu compondo, em muitos momentos eu sinto que eu falo coisas para mim mesmo que depois vão se espelhar na minha vida, depois de um tempo, depois de meses, de anos, às vezes, tá ligado? Também a minha composição, a minha escrita é muito um espelho de mim mesmo, de coisas que eu estou sentindo. E que às vezes eu nem sei, nem estou entendendo o sentimento. Aí depois que eu coloco aquilo para fora em forma de música, de composição, eu falo Ah, é isso, tá? Entendi o que eu estou sentindo. Então, eu acho que eu colocaria Victor, um homem que imitou a arte com a própria vida. Oh, bonito. Gostei. Gostei. Zezé. A minha, acho que eu podia... Por mim, eu nem estava aqui. Gostei. Por mim, eu nem estava aqui. Nanda. Pô, você também botou lá em cima, né? Chamou, falou, pensou, né? Tinha que encerrar, tipo, com chave de ouro, assim, mas... É, eu não espero nada menos de você. Pelo amor de Deus, bota essa brancinha. Você vai direto, né? Não, acho que assim, até que enfim eu vou dormir. As crianças não estão deixando você dormir. Não estou dormindo, sério. Até que enfim eu vou dormir. Até que enfim eu descanso. E eu perguntei para um amigo, eu falei, quando que eu vou conseguir dormir? Minha mãe falou, nunca mais. Ah, não, tem uma hora que dorme. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Depois de 12, 13... Mas os filhos já estão super velhos, tem quanto tempo? Oito meses. Ah, dá prazo, pra 12 anos ou 11 anos de quanto? Daqui a pouco. Mas aí depois de mais velho não dorme de preocupação mesmo, né? As mães. Não, morrer pra sempre. Meu Deus, meu filho tá... Eu não me deixando. Eu quero dizer que eu sou. Amém. Eu vou falar. Eu vou falar.